Bom, surgiu por eu ter sido ex-aluna, foi uma época em que eu vivi com muita intensidade de emoção, foi um momento em que eu curti muito, não só pelos amigos, mas porque também meu pai era professor, lá na época, meu pai era professor da banda do Alcina, o Alcina na época, ele tinha, essa época foi entre 75 e 78, que eu estudei, mas meu pai pegou anos anteriores e posteriores, meu pai era, a banda do Alcina, nesse período, ela era muito conhecida, muito famosa, ela viajava para as cidades anteriores de São Paulo e conquistava troféus, e eu tinha um carinho ainda maior por isso, aí o colégio terminou, o tempo foi passando, o meu neto, mas depois de 35 anos de formado, e não sei, cresceu aquele desejo de reviver essa época, e o Riane, todos em 2010, há 3 anos eu os reúno, é isso. O que que a escola é diferenciada, na sua opinião? O que a escola é diferenciada? Olha, desde a minha época, nós já vivemos um momento diferenciado, havia muito mais respeito, o ensino, era um ensino muito bom, era um ensino, entrar no Alcina, era um orgulho para todo mundo, era um ensino muito encantado, e naquela época, o professor aluno era uma coisa que não existe mais, havia um respeito, uma amizade que não existe mais, eu acho que foi um dos últimos momentos, um dos últimos anos em que se pode viver esse momento, essa fase mútua, entre professor e aluno, de unificação e junção, onde podia se até brincar com respeito, então havia-se liberdade com respeito, e o Alcina continua atento esse, essa reputação, isso é um colégio muito querido, não sei, é um colégio do coração até hoje, uma coisa que a gente carrega com a gente até hoje. A professora Sueli falou, lembrou uma coisa interessante, não é só uma reunião de ex-alunos, mas também de professores. É, é verdade. É uma coisa rara. Eu me lembro que no primeiro encontro, praticamente vieram todos eles, quando eu reuni, foram todos 100 participantes, eu consegui contatar os professores que estavam vivos, praticamente vieram todos, todos eles, é uma reunião de professores. E é incrível, se eu marco esse encontro, os primeiros vão chegar são eles, é uma reunião de professores, é verdade. E quando é que vai ser o próximo? Esse é o encontro anual. Eu devo fazer um happy hour no fim de ano, mas assim, agora só no ano que vem mesmo, nós estamos em agosto, segundo semestre do ano que vem deve ter um novo encontro anual. Todo ano tem. A atual diretora da escola, a professora Alessandra, diz que pretende realizar esses encontros dentro da escola. É, eu fui visitá-la, que mudou a direção, eu fui visitá-la para que nós nos conhecêssemos, né, e fizéssemos a integração e conversamos sobre isso. Aí não deu certo, mas ela comentou comigo esse desejo e eu também adorei a ideia. Então a gente pode até fazer esse happy hour lá dentro, mas até então tem a... ela tem que ter autorização, a gente tem que ver isso direitinho. Eu também adorei a ideia, pode ser que aconteça. Obrigado. 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 Obrigado.